O Lua, Tua Luz veio e me iluminou Recebe esta prenda de amor no coração E canta para os Teus irmãos Recebe esta prenda de amor no coração E canta para os Teus irmãos O Lua, quem Te fez foi o Deus onipotente O Lua, quem Te fez foi o Deus onipotente Recebe esta força e firma Tua mente E canta para toda esta gente Recebe esta força e firma Tua mente E canta para toda esta gente O Lua, Teu Lua na terra iluminou O Lua, Teu Lua na terra iluminou Mamãe, no espelho das águas se olhou Sorriu e a terra se alegrou Mamãe, no espelho das águas se olhou Sorriu e a terra se alegrou O Lua, teu Lua e a terra se alegrou E canta para toda esta gente Terre se alegrou Segura, o Lua, teu Lua e a terra se alegrou Obrigado.